Que, inclusive, o Magoes do Adame, ele vai tocar amanhã, mas o Adame fez questão de estar aqui hoje pra poder vivenciar, né? A gente vê a Gica aqui também, que é uma cantora nova que também tá aqui. É isso, né? Vai ver muitos novos artistas, né? Doce Encontro. Doce Encontro, né? Poxa, que tá aí também, né? Acho que essa variedade de artistas é importante. Ah, o próprio Marquinhos, pô, Marquinhos. Olha aí. É a primeira vez do Marquinhos, sensação o quê? Caramba. E onde é que chega um festival como esse, assim? Vocês acham que cresce ainda mais? Ah, só tem a crescer, né? Só tem a expandir cada vez mais. É, porque é aquilo que eu... Recentemente, há uns dois anos atrás, eu estive com o Tewa Tail, que é um grupo coreano de pagode. É. É, recentemente eu também falei com o Furo de Quintal, e eles, em anos 80, eles foram pro Japão. Depois que eles foram pro Japão, existe um grupo de pagode que toca exatamente como o Furo de Quintal. Há anos lá. Caramba. E eles não falam português, mas eles cantam. Cantam a música e tocam. Exatamente igual. Tocam igual. Pô, então, o samba chegou em Marte. Então, o céu é o limite pra nós. E, assim, pra fechar, teve um encontro ali de vocês. Eu não tava lá na hora, mas acho que você tava também, subiu, né? Que ficou o Tiaguinho, o Rodriguinho, Pinha, Péricles. Porque o Rodriguinho, ele faz parte da nossa história. Ele falou aqui, né? Total, direto, né? Ele gravou várias canções do Rodriguinho. Desde sempre, pra sempre, né? O Exalta sempre presente, né? É, e a gente conhece o Rodriguinho lá de... Lá atrás. Lá do início, né? Lá do início. Não, o Tiaguinho falou da importância que o Rodriguinho teve na trajetória dele. Quando ele entrou no Exalta, né? Então, ele acabou tendo essa importância no grupo também, né? Foi, foi. Além de contribuir sendo esse amigo mais próximo do Tiago, ele contribuiu com obras que, puxa vida, a gente vai cantar eternamente aí, né? Isso, só falando do lado profissional. Do lado da amizade, então, nem se fala. Não se fala, né? Nós éramos da mesma gravadora lá no começo. Né? Lá atrás. Eu não sei se você viu, o Rodriguinho falou, contou uma história, acho que ele já contou outros lugares também, que ele pediu um feedback seu de uma música, aí que você falou assim, o Pericão virou pra mim e falou, não gostei. Não gostei, mas por quê? Gente, esqueci isso, cara. Por isso, por isso e por aquilo. E eu tava junto. Tu lembra dessa história? Nossa. Qual a tua lembrança disso assim? Cara, assim, existe um tempo, eu torço pelos meus. E quando eu vejo algo que eu sei que a pessoa pode estar sofrendo naquele momento ou vai sofrer por uma determinada atitude, eu falo, eu não posso me furtar. Eu quero o bem dos meus, eu quero o bem do meu segmento, porque eu me sinto responsável por esse segmento, eu quero que cada um que estiver ao meu redor se dê bem. Quando eu vi que eles fizeram um novo trabalho e que tava muito, estuando muito daquilo que o público esperava, eu disse o que eu não gostei. Eu não gostei porque eu não gostei. Tinha um motivo e eu expliquei os motivos pelos quais aquele trabalho naquele momento não me agradou, porque eu sabia que eles iam passar por um determinado, por uma determinada, sabe, via cruzes, que eu, na minha maneira de ver, não achava necessário. Mas eles arriscaram. E aí a história dos travessos se diz por si só. Foi um grande sucesso, é um sucesso até hoje. O Rodriguinho sempre ajudou, deu muito certo. Mas naquele momento eu senti estranho e eu expliquei o porquê. E ele tomou um baque naquele momento, porque infelizmente as pessoas estão acostumadas com aquele que... Ah, tá legal. E eu não sei fazer isso. Não sei. Se eu não gostar de algo, eu vou dizer o porquê eu não estou gostando, porque eu analiso antes de falar, analiso antes de... Eu penso e analiso antes de dar o meu parecer. É isso. Eu lembro que eles mudaram assim, muito de um disco pro outro. A mudança foi, não é tipo assim, foi colocando alguns gêneros e tal. Eles mudaram mesmo. Quando veio com um trabalho novo, você reformula... Aí o Pernico foi perguntar para o Pernico, e falou, cara, eu ouvi, não entendi, não gostei. Eu fiquei aqui assim, ó. Aí ele para o Pericão, ele fala, aí... Aí o Rodriguinho sobe e falou, e aí o Pericão? Ele falou, cara, eu tenho que falar, pô. Eu não entendi esse trabalho deles agora. Não gostei. Ele perguntou, eu falei. Porque é aquilo, né? O verdadeiro amigo não é aquele que sempre fala que está tudo bem, né? Mas você vê que fez um bem para o outro. Você viu depois ele... Na hora ele ficou meio assim, mas depois ele parou para pensar. Mas realmente ele falou para mim. Hoje é um artista, já era. Depois desse episódio, ele se tornou um artista muito maior, né? A ponto de hoje ele ter ido... Como a gente conversou sobre isso? Ele ter ido para um grande programa de TV, um reality show. E em muitos momentos, isso também são outros fatores. Mas ele saiu maior do que ele entrou. Hoje ele é o Rodriguinho, tem muito maior atenção. As pessoas aprenderam a gostar dele, entendê-lo sempre. Ele é um cara que com 10 anos de idade teve que tomar conta de uma família, tocando, já trabalhando e hoje ele é o cara que ele é. Depois de tanto tempo, compositor, cantor, uma vida bem-sucedida e merece nosso respeito e nosso carinho. É isso. É louco que as pessoas não querem ouvir verdade, né? É. É louco isso, mas é bom você ouvir a verdade, pô. Claro. Te faz crescer, pô. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu tinha dito que era para fechar, mas só mais uma, né? Porque é tanta coisa, né? Que a gente vai lembrando aqui. Mas só para fechar de verdade agora, hein, gente? Agora é para fechar. Qual o sentimento que vocês carregam voltando agora para o hotel, depois de um show como esse, assim? Porque são duas situações diferentes, né? Você primeiro, para começar com ele. Você primeiro. Para mim? Primeiro mais velho. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso? O link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.